Apesar do rio Tocantins ter registrado uma baixa de 10 centímetros nesta quarta-feira, o aumento do nível do rio nos últimos dias voltou a preocupar quem sofreu com as enchentes no final do ano passado em Imperatriz. De acordo com a Defesa Civil, hoje o nível do rio Tocantins está a 7 metros e 30 centímetros acima do considerado normal. A cidade permanece em alerta amarelo para riscos de inundações. E é esse alerta, juntamente com a previsão de mais chuvas na região, que deixa os moradores que moram próximos ao rio com medo. No loteamento Colina Parque, onde muitas famílias ficaram desabrigadas por causa da cheia em dezembro, a água do rio começou a avançar e já chegou em uma rotatória do loteamento. Os moradores, as mais de 330 famílias que foram afetadas pela enchente do rio, estão desassistindo nesse momento. A casa e terra não tem se preocupado. E agora, com a nova cheia do rio Tocantins, a água já está na rotatória, pronto a adentrar as ruas. E a previsão é que mais chuva venha e que o bairro seja novamente afetado. Sou moradora do Colina Parque e é muito duro dizer isso, porque nós estamos novamente ameaçados por uma nova enchente, ameaçados de passar por um novo trauma, de precisar sair das nossas casas. Eu retornei há pouco mais de 10 dias para a minha casa. Hoje estamos ainda mais inseguros. Muitas famílias perderam tudo, inclusive a esperança de que um dia isso vai melhorar ou passar. Os moradores reclamam também de falta de assistência da empresa Casa e Terra, responsável pelo loteamento, pois segundo os moradores, o auxílio de R$ 500,00 para arcar com as despesas de aluguéis dos moradores afetados pela enchente, que ainda não puderam voltar para casa, está sendo pago apenas para algumas pessoas. Muitas famílias estão morando de aluguel diante da possibilidade de novos enchentes que a Defesa Civil tem feito. Essas previsões de possibilidade de novos enchentes e estamos sim com medo de voltar. Não estamos tendo assistência da empresa Casa e Terra. Ela escolheu as quadras que iriam pagar aluguel, quadras essas que quase não tem moradores e tem feito apenas o destrato dos lotes vazios. No momento algum tem procurado a gente, morador do bairro, e hoje está morando de aluguel por conta de ter comprado, acreditado em um sonho da casa própria. Fomos enganados pela empresa Casa e Terra, que vendeu terrenos em áreas alagadícias. Por nota, a empresa Casa e Terra disse que está de sobreaviso e com equipes de plantão para prestar assistência aos moradores, caso haja um novo alagamento. A empresa disse ainda que está prestando auxílio e aluguel a todos os clientes que tiveram que sair de suas casas e solicitar o auxílio. E ressaltou que os moradores que não estão recebendo devem procurar a sede da empresa. O Rio também segue avançando em outras áreas da cidade. Na região do Porto da Balsa, por exemplo, a água já está chegando próximo às casas da rua Luiz Domingues, mas segundo a Defesa Civil, até o momento, nenhuma família voltou a ficar desabrigada na cidade. O monitoramento do Rio Tocantins segue sendo realizado pela Defesa Civil, que já elaborou um plano de emergência caso haja uma nova enchente no município. IMPERATRIZ ONLINE EMPERATRIZ ONLINE